As vezes eu, sinto que estou perdido Mas quando eu te vejo eu me reencontro Você é meu salão, me dás salário És minha alegria no fim do mês Você me dignifica, podem falar o que quiserem És o jentongo que pica, pica aí Podem me bater, não desisto de ti Minha pequena, eu nasci só pra ti Você é bem boa, bem boa, bem boa, juro mesmo Você, mana, você, mana, você O que me fazes? Você, nem por ouro vou te tocar em Você, mana, você, mana, você O que me fazes? Você, nem com macumba vou te deixar em morrer Tudo o que quiseres é só pedires que eu dou Só pedires que eu dou Só pedires que eu dou Não importa quanto tempo vai durar Só pedires que eu dou Mas não é só pedires que eu dou Do jeito que eu te amo É só pedires que eu dou É só pedires que eu dou Você me dignifica, podem falar o que quiserem És o jentongo que pica, pica aí Podem me bater, não desisto de ti Minha pequena, eu nasci só pra ti Você é bem boa, bem boa, bem boa, juro mesmo Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes? Você Nem por ouro vou te trocar Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes? Você Nem com uma cumba vou te deixar morrer Eu não vou te trocar Mulher Eu não vou te trocar Mulher Só tu és o meu Você, mana, você Você, mana, você O que me fazes? Você Nem por ouro vou te trocar Você, mana, você